O programa Minha Casa Minha Vida, ele não pode parar, né? Passamos 12 anos para receber esta casa, mas graças a Deus recebemos com benção dobrada. Primeiramente que a gente estava pagando uma quantia máxima de 80 reais. E agora não vamos mais pagar a prestação do Minha Casa Minha Vida. E aí eu fico imaginando a alegria dessa companheira que falou da casinha dela. O maior sonho do povo pobre desse país é ter uma casa própria. É uma alegria muito grande para o setor retomar esse projeto. Hoje eu tenho certeza que milhares e milhares de famílias no Brasil vão ver o noticiário e voltar a ter esperança de que poderão ter uma casa digna para morar. Nesta nova etapa, estabeleceremos diretrizes que elevarão os patamares de exigência para a construção das moradias. Tais como proximidade com os centros urbanos, melhoria nas especificações dos imóveis, infraestrutura de melhor qualidade, existência de varanda e particularmente a inclusão de salas para bibliotecas. Não basta só entregar a casa, precisa também se investir em cultura e educação. Mas o dado concreto é que esse programa provou que quando a gente quer, as coisas acontecem.